Belinha, gente, Belinha não tem nem dois anos de idade e tá com o cabelo branco. Belinha, gente, eu tô aqui sentada tomando um vinho. Tem muita coisa, gente, pra colocar no lugar. Tem rodofranco? Tem, mas... Ó, gente, ó, tô precisando capinar. Mas eu já paguei alguém pra vir capinar e a pessoa veio e capinou pela metade. Mas ele vai vir terminar. Ele falou, ó, tia Rosa, ó, Belinha lá. Tia Rosa, fica tranquila que eu vou aí capinar. Porque ele estuda de manhã, é amiguinho do Pedro. Aí ele vem aqui, tipo assim, gente, eu tô incentivando ele e o Pedro, né? Aí eles vêm aqui e capinou. E eu cheguei do trabalho agora, ó. Hoje pode. Eu machuquei aqui, gente, nem sei aonde. Hoje pode. Então, ó, minha bolsa ali é original, viu, VNB? Tinha de tomar baguncinha aqui, mas perdoa. Só passei aqui, né, pra dar um help, um oi. Tomando um vinho, né? Né, eu posso hoje, né? Sábado. Gente, mas que babado é esse aí da galera aí da plataforma, né, gente? É cada um vucu, vucu, cada quachá, quachá. Gente, ó, pode dar direitos autorais, né? Não é aqui, mas pode sair no vídeo. A família é jeito louco de ser, né, gente? Volta aí, né? Pra a casa antiga. Gente, parece que eles, né, o dinheiro nasce em árvore. Nem eu não entendo. É, pelo que eu vi, voltaram pra residência antiga. Gente, falaram que quer mudar de cidade. Quer vender a mansão. E com a outra casa conjugada também, pra mudar de cidade, né, de estado. Gente, esse povo acha que o dinheiro nasce em árvore. Eu acho, gente, que aquilo foi só um merchandise, né? Como o Ricardo D. Oliveira falou no vídeo dele, eu acho que eles moraram na casa, né, fizeram marketing, né, ganharam dinheiro, né, construção, obra, quebra ali, quebra aqui. Gente, coisa muito chique, coisa muito grafina, lustre de 8, 7, 8, 10 metros, né, pra uma sala. Porcelanato pra aqui, pra ali, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que, tipo assim, eles moraram na casa, como diz o Ricardo, eu assisti o vídeo, concordo com ele. Eles moraram na casa por algum tempo, fizeram aí o merchandise, né, o merchandise, né, ganharam, né, divulgaram lojas, produtos, né, divulgaram aí, né, a imobiliária. E, né, ganharam aí em cima e, né, ganharam aí em cima e agora eles voltaram pra casa deles falando que querem reformar lá a casa, a mansão. Gente, você vai reformar uma mansão pra vender? Me poupe, né, gente. Quem, né, no caso, né, se estivesse realmente colocando à venda, quem comprasse a mansão iriam, né, reformar, fazer de forma do jeito que eles quisessem. Mas, gente, olha, brasileiro pode ter fama de besta, né, de bonzinho, né, mas só até aonde querem ser, né, ou fazer papel de bestinha, de bonzinho. Ali, gente, tá certo, né, para pra pensar, param pra ver, foi uma jogada de marketing, né, que, tipo assim, já que era pra vender, pra que que eles iriam reformar, né? Então, tipo, eles moraram na casa, divulgaram lojas, divulgaram produtos, divulgaram a imobiliária. Imobiliária, chegaram um tempo que eles teriam que desocupar o imóvel. Aí, vieram com a desculpa, gente, da noite pro dia, falaram que ia mudar, que ia, não sei o que, que ia vender, colocar a venda. Gente, ah, pela mãe do guarda, né, gente, me poupe, se poupa. Se poupe, quer aí, tipo, né, subestimar a nossa inteligência, ah, não é assim também, não. Bom, então, gente, vamos aguardar aí, né, os próximos capítulos aí da família Jeito Louco de Ser. Eu tô aqui tomando meu vinho, com minha bolsa ali original, vou fazer minha unha do pé daqui a pouco, cuidar da minha bagunça, da minha casa, minha cachorra tá ali, ó, Belinha, Belinha! Sua linda, te amo! Então, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui, né, e deixa aí seus comentários. A casa é realmente... Gente, respondam, por favor. A casa, a mansão, é realmente do pessoal do canal aí, né, do casal Jeito Louco de Ser? Ou só foi, tipo, mexandar e morar na casa por seis, sete meses, né, o contrato venceram, entregaram a casa, me respondem aí, por favor. Se vocês tivessem uma casa pra vender, vocês iriam reformá-la pra vender antes, hein? Hein, gente? Responde aí. Beijo, galera, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos ser felizes, porque chorar entope o nariz. E eu vou aqui, né, cuidar da minha casa, cuidar dos meus pés, das minhas unhas que estão precisando. E o resto, né, vamos ver aí, vamos ver aí nos próximos, né, capítulos aí. Beijo, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Me responde aí o que eu perguntei, tá bom? Beijo de latinha, vamos interagir. Vocês que caírem de ultra leve avião, guarda-chuva no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E quem também quiser, gente, ir lá no meu Instagram, Rose Franco, blogueira, né, e, né, e me seguir lá, eu vou agradecer e eu também seguirei vocês. Fui, tchau! Beijo de latinha! Tchau! Tchau!